Queridos amigos, caros irmãos, eu já me sinto parte do Paulo de Tarso, que a gente já tem feito essa série de palestras sobre depressão, já há algum tempo, todos os meses, amanhã teremos mais um episódio, onde falaremos sobre depressão e dificuldades financeiras, materialismo, desapego, a verdadeira riqueza. Vamos falar sobre a depressão financeira, que eu soube que ninguém está passando por esse problema, mas, como faz parte do calendário de palestras sobre depressão e alegria de viver, a gente também vai comentar. E hoje a gente vai ter um tema até parecido, nós vamos falar sobre a parábola do rico insensato. E a gente vai, antes de iniciar a leitura, ler o trecho de uma mensagem de Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, que está no livro Perante Jesus. Ela se chama Remuneração Espiritual. E ele comenta a segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 6. O lavrador que trabalha, que trabalha, deve ser o primeiro a gozar dos frutos. E Emmanuel comenta. Além do salário amoidado, o trabalho se faz invariavelmente, seguido de remuneração espiritual respectiva, da qual se alentamos alguns dos itens mais significativos. Ou seja, além da remuneração, tem remuneração espiritual. Acende a luz da experiência, ensina-nos a conhecer as dificuldades e problemas do próximo, induzindo-nos, levando-nos, por isso mesmo, a respeitá-lo, promove a auto-educação, desenvolve a criatividade e a noção de valor do tempo, imuniza, nos vacina contra os perigos da aventura e do tédio, que muitas vezes levam para a depressão. Estabelece apreço, carinho em nossa área de ação, dilata, aumenta o nosso entendimento das coisas, amplia-nos o campo das relações afetivas, a gente conquista novos amigos, atrai simpatia e colaboração, extingue a pouco e pouco as tendências inferiores que ainda estejamos trazendo de existências passadas. Olha que maravilha que é o trabalho. Agora chega o ponto mais importante dessa mensagem. Quando o trabalho, no entanto, se transforma em prazer de servir, opa, então já não é só trabalho voluntário, é prazer de servir, como a gente vê aí o carinho, não é do nosso querido Elifas, há tantos anos aqui no Paulo de Tasso, nosso querido Ricardo Bravieira, hoje ali está o Eduardo também nos ajudando na filmagem, a gente vê o contentamento deles estarem realizando esse trabalho, então é um trabalho com prazer de servir, além de muitos outros trabalhadores aqui do Paulo de Tasso. É diferente. Então surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, não é segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra, se a justiça nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. E quando ocorre, em momento oportuno, o nosso contato indispensável com os mecanismos da justiça terrena, eis que a influência de todos aqueles a quem, porventura, tenhamos prestado algum benefício, aquelas pessoas que nós auxiliamos, essa influência aparece em nosso auxílio, já que eles se convertem em advogados naturais de nossa causa, amenizando as penalidades em que estejamos em cursos ou suprimindo-as de todo, se já tivermos regado em amor aquilo que devíamos em provação ou sofrimento para retificação e tranquilidade em nós mesmos. Olha, então pode suprimir completamente todo o nosso, entre aspas, karma, que não é uma palavra espírita, não é? Kardec nunca mais ou a palavra karma na codificação, sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico. A gente pode suprimir os nossos erros através do bem que nós fazemos, através do amor, não é, que nós regamos. E a ele nos convida. Reflitamos nisso e concluamos que trabalhar e servir, em qualquer parte, ser nos dão sempre apoio constante e promoção à vida melhor. Emmanuel, Chico Xavier, do livro Perante Jesus, Remuneração Espiritual, chama-se essa mensagem. Bom, então vamos ler um pouquinho sobre a avareza. Tinha essa mensagem também que a gente trouxe, mas não vai ser necessário a gente ler. Emmanuel só nos comenta que quem vive a carta de compensações, isso aqui é importante ressaltar, não é? Muitas vezes é um problema de autoestima, um problema de falta de auto-humor, como a gente vai ver aqui mais adiante, nessa palestra. E que é preciso adquirir no clima do Cristo, ou seja, na orientação de Jesus, espalhando os benefícios da posse temporária. Porque já que a posse não é nossa, não é? Já que a propriedade não é nossa, nossa posse é temporária. Todos os bens, todas as dádivas são de Deus. E aí muitos se arruinam, se envenenam igualmente, inclusive os que se lhe partilharam as tarefas no mundo, não só ele, mas os seus familiares. E ele termina dizendo que a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios que esparge e semeia, atendendo aos designos do Supremo Senhor. Então, colocando nossos bens a serviço do nosso Pai. Isso é importante a gente lembrar. Haroldo, outra dia, quando vai comentar a parábola do bom samaritano, é uma palestra muito bonita, gravada na Federação Espírita do Paraná, vale a pena vocês conhecerem. O Haroldo nos convida a refletir que Paulo já tinha compreendido a questão da caridade, que não é como ele ensina na Epístola aos Coríntios, que nós vamos ler ao final do nosso estudo, não é dar todos os nossos bens aos pobres, não é entregar o nosso corpo para ser queimado, não é só isso, mas é sobretudo o sentimento que nos move, é gravitar em torno da unidade divina, como está em O Livro dos Espíritos, a mensagem de Paulo, e não em torno de nós mesmos, o nosso egoísmo, é fazer a vontade do nosso pai. Então, não é dar todos os nossos bens aos pobres, mas sim colocarmos todos os nossos bens, todas as nossas posses, aliás, a serviço de Deus, para quando ele terminar, a gente está à disposição daquele irmão. Então, é muito importante, não é? A gente já sabe a importância da asa do amor, da caridade, a asa da sabedoria, porque Emmanuel também nos ensina que aquele que sabe é como uma placa em meio ao deserto. O viajante saberá para onde ir, aquele que está perdido, mas morrerá de sede em meio ao caminho. Aquele que ama é como oásis, em meio àquela desertação, daquela desertificação toda. Descedentará o viajor, mas ele continuará perdido sem saber para onde ir. Então, a gente tem que saber fazer o amor, a caridade, com sabedoria. E na parábola do bom samaritano, ele explica como, não é? Colocar todos os nossos bens a serviço de Deus de maneira inteligente. Vou convidar vocês, então, para pesquisarem depois esse DVD. Tem também, eu acredito, no YouTube, vocês encontram essa palestra. A parábola do bom samaritano. Aroda outra diz. Bom, na parábola do rico e insensato, a gente foi na Wikipédia, aquela enciclopédia livre, que vocês encontram na internet, comenta que só está em Lucas, no capítulo 12, 13 a 21, e está citada também no Evangelho Gnóstico de Tomé. Eu trouxe para vocês aqui o capítulo 63. Ele vai trazer a narrativa, que a gente vai ler mais tarde. Um detalhe só, é que na parábola, diz que a herdade, alguns traduziram como propriedade de um homem rico, mas a herdade é uma propriedade que foi herdada, de uma herança, e isso vai fazer diferença no nosso estudo de hoje também. A interpretação, vai trazer a interpretação de Agostinho de Pona, e sobretudo a de São Basílio e de Cesareia, que destaque que as riquezas são dons de Deus, distribuídos de maneira desigual, para que alguns se convertam pela paciência e humildade, enquanto outros ganhem tesouros nos céus, distribuindo seus bens. A riqueza em si, não é o mal, o pecado está na avareza, em querer guardar tudo para si e seus familiares, julgando que isto é necessário para ter uma vida agradável. O ávaro, ou avaro, esquece que está apenas administrando bens que Deus concedeu para a sua edificação. Você já sabe que a avareza é um sinônimo também de egoísmo, mas ele é mais específico, enquanto o egoísmo só pensa em si e não se limita somente à questão de dar coisas, o avarento, ou avaro, é aquela pessoa que acumula muitos bens e que, sobretudo, muitas vezes, sequer goza daqueles bens. Lá em O Livro dos Espíritos, Kardec vai interrogar, no capítulo 12, das leis morais, qual merece mais censura? Aquele homem que é muito avarento, que ele dá muitos bens, e ele só vive, inclusive ele não goza daqueles bens, ou daquele outro que é egoísta também, tem muita riqueza e que não ajuda ninguém, mas ele curte, ele aproveita bastante, não é? Ele, esse deleita, se entrega às suas paixões. Está aqui na questão 900 e... Opa, é antes um pouquinho aqui, agora... É 898, me pergunto. Está aqui, 899. De dois homens ricos, um nasceu na opulência e jamais conheceu necessidade. Essa é outra pergunta que eu queria também trazer para vocês. Um nasceu na opulência, na riqueza, e jamais conheceu a necessidade. O outro deve a fortuna a seu trabalho. Ambos aí pregaram exclusivamente em sua satisfação pessoal. Qual o mais culpado? Então, um trabalhou e é egoísta. O outro herdou, por exemplo, não é? E é também egoísta. Qual dos dois, não é? Se encontra em uma situação mais delicada, mais culpada? Resposta. aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Conhece a dor, mas não a alivia nos outros. Como sucede frequentemente, nem mesmo se lembra dela. E aí ele vai na 901. De dois avarentos, o primeiro se priva do necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro. é o Seu Nonô, não é? Da novela. Eu não assisti a novela não, mas eu vi numa palestra alguém comentando. Era aquele ator que ficou muito famoso, uma personagem conhecida como Seu Nonô. O pessoal mais antigo conhece, os mais jovens não sabem que novela é essa não. Então, e morre de miséria sobre o seu tesouro, aquele que não gasta nada. O segundo só é avarento para com os outros, mostrando-se pródigo, não é? Gastador para consigo mesmo. Enquanto recua diante do mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer uma coisa útil, nada lhe custa para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peçam-lhe um favor e estará sempre indisposto a fazê-lo. Contudo, se quiser realizar uma fantasia, terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Resposta, aquele que goza, porque é mais egoístico do que o avarenta. O outro já recebeu parte de seu castigo. Então, vejam que os espíritos até explicam, fazem uma breve distinção naquele avarento, que é aquele que é egoísta e que não ajuda ninguém e também ele não aproveita, modo de dizer, aproveita dos bens terrestres e daquele outro que a riqueza tem e não ajuda ninguém, mas ele vive realmente na abastança, no exagero. então, a gente vai perceber que aquele que gasta é pior do que o outro, porque o outro já está se privando, já está sofrendo uma espécie de própria privação, uma espécie de castigo. Então, essa pequena diferença entre avareza e egoísmo. E aqui, no Evangelho de Tomé, olha que coisa curiosa, no Evangelho de Tomé traz uma citação muito parecida com o Evangelho de Lucas. É bom quando mais de um evangelista cita a mesma história. Disse Jesus, um homem rico tinha muitos bens e disse, vou aproveitar os meus bens, vou semear, colher, plantar e encher meus armazéns para que não me venha a faltar nada. Foi isto que ele pensou em seu coração e nesta noite ele morreu. Quintam ouvidos para ouvir, ouça, é um Evangelho considerado gnóstico ou apócrifo, oculto, ninguém sabe exatamente quem foi o seu autor nem precisar completamente a sua data. E no Evangelho segundo o Espiritismo nós vamos então no capítulo 16 que é o capítulo Não se pode se vir a Deus em uma mão e estudar esse item que é preservar-se da avareza quando está essa parábola do rico insensato no Evangelho segundo o Espiritismo publicado por Allan Kardec. Aqui tem todos os itens do capítulo, as instruções dos Espíritos, ou seja, as psicografias que vêm depois naquele capítulo, todo o capítulo, tem a interpretação de Kardec depois das citações de Jesus e tem também mensagem dos Espíritos amigos, Espíritos superiores, só que antes, vocês lembram o que é que tem no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo? Quem lembra? Aliás, eu não vou dizer o título do capítulo não, mas lá tem um item chamado de que deve fazer o Espírito para ser salvo. Vocês lembram qual é a resposta? Como é que a gente encontra a salvação? Está todo mundo já louco para falar, mas como a gente não abriu muita oportunidade, eu sei que vocês já sabem, é a coisa mais importante que tem no paro espiritismo, não é? Então, ele vai trazer aquela passagem que Jesus nos conta, uma espécie também parabólica, como pescadores e agricultores poderiam entender, ele vai dizer que o filho do homem retornará um dia em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, com a sua corte de anjos, passará à direita as ovelhas e à esquerda os bodes. E a gente compreende que esta passagem se refere à transição planetária, à mudança da condição de mundo de expiação e provas, que é a condição do nosso planeta, para ele para uma condição de mundo regenerador, ou mundo de regeneração, onde só os espíritos mais ou menos bons vão reencarnar. os espíritos endurecidos no mal não terão mais autorização de reencarnar no planeta. Chico Xavier teve a oportunidade de dizer que desde a segunda grande guerra mundial já há espíritos que não têm mais autorização de renascer na Terra. É claro que André Luiz nos fala que é preciso limpar os umbrais do planeta e por isso a gente vê tanta gente atrapalhadinha ainda reencarnando, é verdade, mas talvez seja a última oportunidade, porque desde a época de Kardec, desde a publicação do livro A Gênese em 1868 eles vão dizer já não dizemos que os tempos estão próximos, mas que os tempos são chegados, ou seja, a era da regeneração já tinha-se iniciado essa transição planetária desde a chegada do Consolador. É um processo lento e gradual, é uma renovação moral, não é fim do mundo, final do planeta, final da vida, mas é final de um tempo, final dos tempos, final de um ciclo, de uma era de uma época para surgir uma era nova, a era da regeneração. Então vão passar à direita as ovelhas e à esquerda os bodes e qual o único critério que Jesus estabeleceu para saber quem vai passar à direita e quem vai passar à esquerda? Qual foi o único critério que ele estabeleceu? Caridade, muito bem, está lá ele vai dizer tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, estava nu e tu me vestiste, estive preso ou enfermo, eu acrescento um colchete, não está isso no original, ou no abrigo de idosos, ou no abrigo de crianças e tu foste me visitar, eu estava peregrino, eu estava sem teto e tu me acolheste. Jesus faz da caridade o único critério para saber quem vai passar à direita, quem vai continuar reencarnando na terra, daqueles outros que não vão mais reencarnar. Então agora já está fácil, já está fácil, olha que doutrina maravilhosa, até a salvação é fácil, é só fazer, não é só pensar ter boa intenção não, é fazer a caridade, tem que praticar. Os judeus sabem que amar a Deus de toda a tua alma é agir com ações práticas, concretas, isso é amar a Deus de toda a tua alma, alma no sentido de estar encarnado, ou seja, o corpo tem que se movimentar para isso e na parábola do bom samaritano ele vai explicar o que é amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas posses ou todos os teus muitos como está no original nos ensinaram o doutro e diz, então a gente sabe fora da caridade não há salvação, como também depois Jesus vai nos dizer porque muito amou seus pecados foram perdoados e na primeira epístola de Pedro 4,8 ele vai dizer mas sobretudo tem de ardente caridade uns para com os outros porque a caridade cobre a multidão de pecados, olha que coisa curiosa, bom, então a gente já sabe disso, vamos agora, não é? ah, um outro detalhe, quem lembra aqui qual é o vício mais radical, no sentido de principal, de mais enraizado também do ser humano, como está na questão 913 de O Livro dos Espíritos? O orgulho é irmão dele, ou filho dele, segundo o livro Obras Postas, mas tem um estudo sobre o orgulho e o começa com e termina com egoísmo, egoísmo, é verdade, o egoísmo é o vício principal, Emmanuel tem uma mensagem também no Evangelho segundo o Espiritismo que vai dizer que nós devemos combater o egoísmo com todas as nossas forças e Santo Agostinho complementa dizendo que o egoísmo está na raiz de quase todos os nossos problemas e que devemos combatê-lo de todos os meios, sobretudo através da educação, educação e da renovação das nossas instituições, não é? Então a gente já sabe a importância também da educação, bom, já sabemos como se salvar, sabemos qual é o nosso maior defeito, todos nós temos egoísmo, vamos ver aqui hoje, porque não é só de bens não, pessoal, a pessoa, ah, não sou rico, pessoal, a gente é muito rico, se a gente comparar qual é a renda per capita do planeta, porque o problema é que a gente compara o Brasil com os Estados Unidos, é muito bonito, muito complicado comparar o Brasil com os Estados Unidos, comparar o Brasil com a Alemanha, não dá, pessoal, é muito diferente, são as primeiras, as maiores nações do planeta, as mais importantes em termos de recursos financeiros, agora, se a gente pegar as centenas de países no planeta e ver qual é a média que existe, quando a gente vê a África, pessoas sobrevendo com menos de um dólar por dia, um dólar por dia, é porque o dólar subiu, agora, está a quatro reais, um dólar por dia, dois dólares por dia, na Índia, na China, pessoas morrendo de fome, ainda tem, ainda hoje, em muitos lugares, nós somos extremamente ricos, e quando nós somos só bem ricos de dinheiro, não, somos ricos de tempo, somos ricos de inteligência, de entendimento, somos ricos, não é, de conhecimento da doutrina espírita, do evangelho, de falar bem, por exemplo, isso é uma riqueza também que a gente tem que colocar a serviço dos demais, a gente tem que colocar os nossos talentos para multiplicar, então, a gente tem uma série de riquezas, de uma palavra amiga, de uma simpatia, de um sorriso, que a gente, muitas vezes, está ali guardando com egoísmo, então, vamos lembrar de todos esses recursos que nós temos, a vida, tudo, tantos outros recursos, bom, lá no evangelho segundo o espiritismo, ele começa falando da salvação dos ricos, e a gente vai, então, ler no capítulo 16, ninguém pode se vir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prendará um e desprezará o outro, não podeis servir simultaneamente a Deus e a mamão, o mamão era o Deus das riquezas, conhecido entre os judeus, entrou um aproximoso dele, o mancebo, um jovem, disse, bom mestre, que devo fazer para adquirir a vida eterna? Respondeu Jesus, porque me chamas bom, bom só Deus o é, vejo que Jesus não é Deus, ele é filho de Deus, se queres entrar na vida, guarda os mandamentos, que mandamentos? retrucou o mancebo, disse Jesus, não matarás, não comanderás adultério, não furtarás, não darás testemunho falso, honra teu pai e tua mãe e ama o teu próximo como a ti mesmo, o moço lhe replicou, lhe respondeu, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade, que é que ainda me falta? Olha que coisa curiosa, uma paradinha, o rapaz não era só ambicioso do ponto de vista material, era do ponto de vista espiritual também, porque Jesus pede para guardar os mandamentos, ou seja, se cumprir ali os mandamentos, sobretudo o último que é amar ao próximo, como a si mesmo, aplicação de Deuteronômio e também de Levítico, a gente vai ver que isso já está ótimo, está perfeito, está maravilhoso, nessa nossa condição evolutiva, está muito bom, se a gente cumprir os mandamentos, louvemos a Deus, estamos ótimos, só que ele vai dizer, olha, eu observei tudo isso desde que eu sou jovem, o que é que me falta? Ele era muito rico, e aí nós vamos agora para um segundo nível, vejam como nós temos vários níveis de evolução, como Allan Kardec nos explica na escala espírita, não é que encontramos em livros espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, então, aqueles espíritos mais evoluídos, então, aí Jesus vai e complementa, vamos lá? Olha o que é que ele vai dizer agora, não é mais herdar a vida eterna, então somente não, Jesus vai dizer, se queres ser perfeito, não é? Como Francisco de Assis, como os primeiros apóstolos, enfim, não é? Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, Buda, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, então, são dois estágios, depois vem e segue-me, vejam então que Jesus não condena a riqueza, tanto que no livro Boa Nova, psicografado por Chico Xavier, quando Jesus entra na casa de Zaqueu, é um escândalo para a sociedade, porque ele era um chefe dos coletores de impostos, os romanos vendiam a arrecadação de uma cidade, por exemplo, olha, essa povoada aqui deve arrecadar de tributos em torno de, digamos, 10 milhões de reais, quem quer comprar, eu vendo, por 5 milhões você arrecada, e aí as pessoas iam em asta pública e arrematavam os ricos, e depois iam coletar os impostos, eram odiados, esses romanos, passavam isso para esses judeus que faziam isso, que eram odiados pelos seus irmãos, e aí Jesus vai se hospedar na casa daquele homem, e os apóstolos que sempre viram mestres extremamente simples, extremamente desapegados, hospedando-os na casa de um homem extremamente rico, e começaram a se, a ficar preocupados, eles conversaram um com o outro, sem entender o que estava acontecendo, e há o diálogo de Jesus com Zaqueu, vai dizer, quando Zaqueu lhe informa Senhor, pessoas de toda a região, da Cesareia, da Judeia, vêm trabalhar nas minhas fazendas, e eu tenho emprego e dignidade, bem-aventurado tu és Zaqueu, vai dizer então, que a partir de hoje, ele, dividiria, os seus bens, daria metade aos pobres, e a Jesus também o elogia, e por fim ele vai dizer, Senhor, tudo que eu tiver tomado indevidamente, restituiria em dobro, como recomendava a lei da época, e assim Jesus vai dizer, bem-aventurado tu és Zaqueu, porque a salvação entrou na tua casa, no dia de hoje, salvação, era o nome de Jesus, porque Yeshua, em hebraico, em aramaico, significa salvação, ele faz um trocadilho, olha a salvação, eu entrei na tua casa, no dia de hoje, não é? E as pessoas se confundem, porque era muito comum, era da linguagem, era da maneira de falar, dos hebreus, usar esses trocadilhos, essas maneiras de expressões, que são chamadas até parábolas, por eles também, tá? O Haroldo, outro dia, tem um estudo muito interessante, aliás, um livro, sobre parábolas de Jesus, texto e contexto, para a gente entender, o que estava acontecendo, então vejam, quando ele vai conversar com os apóstolos, ele vai dizer, meus irmãos, meus amigos, vocês acham que a mensagem do Evangelho, se destina, a converter toda a humanidade, um bando de mendigos miseráveis? Ou seja, se todo mundo for dar, todos os seus bens para os pobres, como são poucos os ricos, vão ficar todos pobres, não resolverão o problema, então os ricos, tem uma missão, de produzir, de gerar riqueza, de gerar emprego, gerar progresso, para sanear o mundo, melhorar as comunicações, enfim, promover o progresso, e a felicidade de todos, então eles têm uma missão, enquanto que, ele vai falar de Zaqueu, mostrando que ele também é filho de Abraão, vai mostrar toda, como, olha, o que é melhor? Aquele que satisfaz, um mendigo, que vai satisfazer a fome por um dia, ou aquele que mantém o pai de família, e todos os seus filhos, durante muitas décadas, empregando em suas fazendas, é uma caridade diferente, e às vezes mais importante, não é? Então veja, através do emprego, então, não é pecado ser rico, não, mas nós vamos ver, no texto de hoje, que a riqueza, é uma prova mais perigosa, do que a pobreza, mais perigosa, do que a pobreza, porque ela exacerba, ela estimula o nosso orgulho, e o nosso egoísmo, os dois maiores defeitos, que nós trazemos, e aí muitos de nós, nos perdemos, e por isso Jesus vai dizer, como está aqui no texto, vamos lá, ouvindo essas palavras, o morso se foi todo tristonho, porque possuía, grandes averas, grandes bens, Jesus disse então, aos seus discípulos, digo-vos em verdade, que bem difícil é, que um rico, entre no reino dos céus, ainda uma vez, vos digo, é mais fácil, que um camelo, passe pelo buraco, de uma agulha, do que ele entrar, um rico, no reino dos céus, se era camelo, se era corda, o cabo, não é? Não é importante, a gente saber, porque eles tinham, provérbios assim, também esquisitos, a pessoa, não é? engole um, um camelo, e se engasga com um mosquito, por exemplo, entre eles, então é mostrando, que, a riqueza, realmente, é um problema, e foi Allan Kardec, dando a sua, magistral interpretação, no Evangelho Escundo Espiritismo, que vai nos ajudar, a esclarecer, essas questões, vamos lá, e aí no item, preservar-se da avareza, opa, chegamos, mais uma vez, no nosso tema de hoje, e ele vai contar, então, no meio da turba, um homem lhe disse, mestre, diz a meu irmão, que divida comigo, a herança que nos tocou, não é que ficou para a gente, Jesus lhe disse, homem, quem me designou, não é que nem, quem me nomeou, para vos julgar, ou para fazer as vossas partilhas, e acrescentou, tende o cuidado, de preservar-se, de toda avareza, porquanto, seja qual for a abundância, e que o homem se encontre, sua vida, não depende dos bens, que ele possua, disse-lhes, a seguir, esta parábola, vamos ver a parábola, do rico insensato, havia um homem rico, cuja herdade, aqui é o texto do Haroldo, mas eu coloquei a palavra, herdade, que está lá na Wikipedia, e está lá também, em outras bíblias, para demonstrar, que não é só propriedade, é uma propriedade herdada, foi uma herança que ele ganhou, então, Deus já lhe permitiu, receber uma herança, então, uma propriedade dele, tinha produzido, extraordinariamente, muito, e que se entretinha, a pensar consigo mesmo, mesmo assim, que hei de fazer, pois já não tenho lugar, onde possa, encerrar, colocar, tudo que vou colher, aqui está, disse, o que farei, demolirei os meus celeiros, e construirei outros maiores, onde porei toda a minha colheita, e todos os meus bens, e direi a minha alma, minha alma, desde reserva muitos bens, para longos anos, repousa, come, bebe, goza, deleita-se, mas, Deus ao mesmo tempo, disse ao homem, que insensato és, não é, há traduções também, como louco, tá, esta noite mesmo, tomar-te a uma alma, para que se virá, o que acumulaste, ou para quem se virá, é o que acontece, aquele que acumula tesouros, para si próprio, e que não é rico, diante de Deus, então, vamos estudar, a parábola do rico e insensato, depois tem essas outras parábolas, a passagem na casa de Zaqueu, que não é uma parábola, é um fato, não é, as provas da riqueza, e olha que coisa curiosa, a utilidade providencial da riqueza, vamos ler o comentário de Kardec, que merece ser sempre lembrado, sempre lido, a gente tem deixado muito de lado, o nosso codificador, não é, vamos sempre ressaltar, trazer as obras, as explicações magistrais, de Allan Kardec, é o item 7, do capítulo 16, se a riqueza, houvesse de constituir, obstáculo absoluto, a salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir, não é, se concluir, de certas palavras de Jesus, interpretada segundo a letra, e não segundo o Espírito, Deus, que a concede, olha lá, a riqueza, é sempre uma concessão divina, teria posto nas mãos de alguns, um instrumento de perdição, sem apalação nenhuma, ideia que repugna a razão, Deus não seria mal, como a gente imagina, sem dúvida, pelos arrastamentos, que aqui dá causa, a riqueza, pelas tentações que gera, e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova, muito arriscada, mais perigosa, do que a miséria, é o supremo excitante, do orgulho, do egoísmo, e da vida sensual, é o laço mais forte, que prende o homem à terra, e lhe desvia dos seus pensamentos, produz tal vertigem, que muitas vezes, aquele que passa da miséria, à riqueza, esquece de pronto, esquece rapidamente, a sua primeira condição, os que com ele, a partilharam, os que o ajudaram, e faz-se insensível, egoísta, e vão, mas, do fato de a riqueza, tornar difícil a jornada, não se segue, que a torne impossível, e não possa vir a ser, um meio de salvação, para o que dela, sabe, serviço, como certos venenos, podem restituir a saúde, não é, os antibióticos, por exemplo, se empregados, a propósito, e com discernimento, quando Jesus disse ao homem, que o inquiria, que o perguntava, sobre os meios, de ganhar a vida eterna, desfaz de todos os teus bens, e segue-me, não pretendeu, certamente, ou de certo, estabelecer, como princípio absoluto, que cada um, deva despojar-se, do que possui, olha lá, não é, então, Kardec, também vai dizer, que Jesus, não estabeleceu, como princípio absoluto, que a gente, deva, dar todos os nossos bens, aos pobres, olha lá, e que a salvação, só esse preço obtém, mas, apenas mostrar, que o apego, aos bens terrenos, é um obstáculo, à salvação, aquele moço, com efeito, se conjugava, kit, porque observara, certos mandamentos, e nem tanto, recusava-se, a ideia, de abandonar, os bens, de que era dono, seu desejo, de obter a vida eterna, não ia, até o extremo, de adquiri-la, com sacrifício, o que Jesus, lhe propunha, era uma prova decisiva, destinada, por a nu, o fundo, do seu pensamento, ele podia, sem dúvida, ser um homem, perfeitamente, honesto, na opinião do mundo, não casar, dando a ninguém, não mal dizer, do próximo, não ser vão, nem orgulhoso, honrar a seu pai, a sua mãe, mas não tinha, a verdadeira caridade, sua virtude, não chegava, até a abnegação, isto, que Jesus, quis demonstrar, fazia uma aplicação, do princípio, fora da caridade, não há salvação, não há, e aí, a consequência, dessas palavras, em sua acepção, rigorosa, seria, a abolição, da riqueza, por prejudicial, a felicidade futura, e como o caos, de uma imensidade, de males na terra, seria, ao demais, a condenação, do trabalho, olha lá, vocês lembram, que o trabalho, é uma lei divina, está lá, nas leis morais, a lei do trabalho, que a pode, grandear, conquistar, consequência absurda, que reduziria, reconduziria o homem, a vida selvagem, e que por isso mesmo, estaria em contradição, com a lei do progresso, que é a lei de Deus, se a riqueza, é causa de muitos males, se exacerba, tanto as más paixões, se provoca, mesmo, tantos crimes, não é a ela, que devemos, enculpar, mas ao homem, que dela abusa, como de todos os dons, de Deus, pelo abuso, ele torna pernicioso, o que ele poderia ser, de maior utilidade, é a consequência, do estado, de inferioridade, do mundo terrestre, se a riqueza, somente males, houvesse produzir, Deus, não a teria posto, na terra, compete ao homem, fazê-la produzir o bem, se não é elemento, direto do progresso moral, é sem contestação, poderoso elemento, de progresso intelectual, com efeito, o homem tem por missão, trabalhar pela melhoria, material do planeta, cabe-lhe desobstá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia, toda a população, que a sua extensão comporta, dizem que, há um cálculo, de Emmanuel, por volta de 20 bilhões, de espíritos, aqui no nosso planeta, nós somos sete encarnados, tem muita gente, desencarnado ainda, para alimentar, essa população, que cresce incessantemente, precisa e faz, aumentará a produção, se a produção, de um país, é insuficiente, será necessário, buscá-la fora, por isso mesmo, as relações, entre os povos, constituem, uma necessidade, a fim de mais, as facilitar, cumpre, sejam destruídos, os obstáculos, materiais, que os separam, e as torná-las, mais rápidas, as congemonicações, para trabalhos, que são obras, dos séculos, teve o homem, de extrair os materiais, até das entranhas, do interior da terra, procurou, na ciência, os meios de executar, com mais segurança, e rapidez, mas, para levar a efeito, precisa de recursos, a necessidade, foi o criar a riqueza, como fez descobrir a ciência, não é? Então, essa atividade, não é? Vai gerar grandes, progresso, grande atividade, mas, é um elemento também, de progresso, a riqueza, então, a gente tem que compreender isso também, bom, aí, a gente vai, continuar aqui, nosso entendimento, tem mais coisa, para a gente ler, muita informação, mas, vamos ver aqui, algumas considerações, bom pessoal, então, a riqueza, se ela é fruta, o trabalho honesto, ela é uma benção, se ela é fruta de uma herança, também está tudo bem, mas, muito cuidado, e a gente tem que fazer o bem, tem que fazer a caridade, Nazareno, mas, aqui no Brasil, na nossa redondeza, não tem mais tanta gente morrendo de fome, não tem tanta gente mais sem roupa, as pessoas já tem recursos, já tem benefícios, já tem seguro-desemprego, já tem benefícios sociais, não é? Aposentadorias, enfim, uma série de recursos, que as organizações não governamentais, os centros espíritas disponibilizam, não é? O próprio governo, enfim, uma série de recursos, hoje a gente não vê no Brasil, mas, tanta miséria, como a gente via, algumas décadas atrás, e o que será que talvez, seja mais importante, da gente ajudar? O que é que, com o nosso recurso, a gente poderia ajudar mais? Vamos ver aqui, um trecho do livro, Paulo Estevam, olha aí, homenagem aqui, ao Paulo de Tarso, está na segunda parte, no capítulo 4, é um diálogo de Paulo, com Barnabé, no livro, Paulo Estevam, psicografado por Chico Xavier, do Espírito Humano, olha o que que Paulo vai dizer, poderemos atender a muitos doentes, ofertar um leite de repouso, aos mais infelizes, mas sempre houve, haverá, corpos enfermos e encansados, na terra, na tarefa cristã, semelhante esforço, não poderá ser esquecido, então não é para esquecer a caridade material, mas a iluminação do Espírito, deve estar em primeiro lugar, se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades, seria completamente modificado, olha que coisa curiosa, então a gente não vai ver, Paulo distribuindo esmolas, não é? A gente quase não vê isso, aliás, ele mal tinha recurso, tinha que fiar com a sua tenda, não é? Era um tecelão, e ele se mantinha através disso, e ele não tinha recursos, é claro que a casa do caminho, ajudava muitas pessoas pobres naquela época, então havia muita pobreza, muita enfermidade, mas, a missão principal de Paulo, qual foi? A divulgação do Evangelho, qual foi a principal missão de Jesus? Vocês lembram? Jesus passava 90% do tempo dele, distribuindo, bens para os pobres? Não, não é? Ele fazia o que? Levar a boa nova, isso é caridade, meus amigos, isso é caridade, é a maior caridade, aliás, até os budistas dizem isso, eles classificam as compaixões, ou as caridades, em cinco tipos, e a mais extraordinária, a compaixão chamada branca, porque eles estabelecem cores, para identificá-las, a compaixão branca, é de você levar a fé, para as pessoas, a certeza da imortalidade da alma, levar esclarecimento, e fé, e esperança para as pessoas, essa é a maior caridade para o budismo, então vejam que coisa curiosa, então a caridade, que a gente deve fazer, eu acho que, tem mais carência hoje no planeta, é de fé, as pessoas estão deixando de acreditar em Deus, quantos católicos não praticantes, quantos ateus, eu fui ateu durante 12 anos, e só não cometi o suicídio, graças, aos obras de Allan Kardec, que eu não conhecia, quantas mãezinhas, chorando, com a vida destroçada, porque um filhinho querido, retornou, ao mundo espiritual, abandonou o marido, abandonou os outros filhos, destroem a sua vida, numa depressão terrível, porque não compreendem, que a vida prossegue, quantas pessoas, buscando as drogas, os vícios, a loucura, a vida de extrema sensualidade, porque, não acreditam, no que as religiões pregam, quantas pessoas, cometendo o suicídio, porque não tem um sentido, para viver, não tem uma fé, raciocinada, uma fé inabalável, como o espiritismo, é capaz de nos proporcionar, então vejam, como a divulgação, da doutrina espírita, é uma grande caridade, além da caridade, da questão 886, que o livro dos espíritos, nos fala, que a benevolência, para contoso, indulgência, para com as imperfeições, alheias, o perdão, das ofensas, tudo isso é caridade, tem a caridade moral, mas é a caridade da divulgação, então, por exemplo, a gente, eu comecei a ler, os nossos DVDs, os nossos CDs de MP3, mas eu não ajudo, nenhuma instituição social, aliás, uma só, mas a renda, toda revertida, para as casas espíritas, onde a gente vai fazer palestra, porque a gente sabe, da carência das casas espíritas, não temos recursos, nas casas espíritas, as federações, a imensa maioria delas, com dificuldades, para pagar as suas contas, básicas, de energia, conta de água, conta de telefone, a gente tem isso, Jesus não condenou o dízimo, na época dele, tinha um dízimo, ele fala no seu evangelho, sobre o dízimo do cominho, da hortelã, não critica o dízimo, critica a maneira, como os fariseus, estavam agindo, não critica, a oferta, da viúva pobre, lá no óbulo, da viúva, aquela senhora, que não tinha, nem para si mesmo, vai colocar, duas moedas de cobre, centavas, no gasofilácio, da sinagoga, e Jesus não vai dizer, a senhora não precisa dar não, a senhora fica ali, na fila, para receber uma cesta básica, é assim que ele fala, não, ele deixa, que ela doe, porque ele sabia, que era importante para ela, se sentir útil, para a sua igreja, então, é assim que acontece, muitas mulheres de posses, como, Maria Magdalena, Joana de Cusa, Rosana, Suzana aliás, ajudavam, Maria de Cleófas, ajudavam Jesus, com suas posses, está lá no evangelho de Lucas, também em capítulo 8, então Jesus recebia ajuda, das pessoas, para que a sua comitiva de apóstol, fizesse recursos, não é, iam comer nas casas das pessoas, etc, então vejam, a gente ajudar as casas espíritas, é nosso dever, como isso aqui, é um local de refazimento, de consolo, então eu sou, não é nada, o mínimo, eu sou sócio, da Federação Espírita Brasileira, da Federação Espírita do Instituto Federal, da Comer Espírita de Brasília, onde eu sou trabalhador, dou aulas de estudos tematizados lá, ajudo também, o Instituto Vida, Bezerra de Menezes, e o Movimento Brasil Sem Aborto, também, e a única instituição, que não é de divulgação, do Doutrina Espírita, é, o Médicos Sem Fronteiras, também, que a gente ajuda, porque faz um trabalho, emergencial, lá na África, em tantos lugares do planeta, não é? Então, veja a gente fazer o bem, então, eu tento colocar, todos os meus recursos, para a divulgação do bem, ajudo, a TV Feb, eu sou do clube do Amigos da TV Feb, que recebem um DVD em casa, todos os mesmos, um valor mínimo, do clube, do Clube Amigos da Boa Nova, também, da TV Mundo Maior, para ajudar também, o trabalho deles, então, vejam, cada um, a gente sabe, como pode ajudar, e como, meus amigos das Casas Espíritas, precisam de ajuda, vamos ajudar, no movimento espírita, nós somos quem tem mais recurso, segundo o censo do IBGE, nós, os nossos irmãos judeus, somos quem tem mais anos de escolaridade, e morre ainda per capita, entre todas as religiões, e a gente poderia estar fazendo muito mais, a gente não tem uma TV, em canal aberto, quantas pessoas poderiam ser salvas, ajudadas, esclarecidas, do suicídio, e tanto das drogas, se a gente tivesse uma divulgação, mais ampla, e a gente tem condições, mas a gente não ajuda, então, vamos ajudar, procure a Secretaria da Casa, torne-se um colaborador, Allan Kardec recomenda isso, está lá no Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele recomendando que os sócios titulares, pagassem 24 francos por ano, os sócios, não é, voluntários, aqueles que não eram titulares, que não votavam, esses, 20 francos por ano, eu não sei, corrigir isso para hoje, mas os custos eram muito baixos, da sociedade, então, está lá, o nosso dever de ajudar também a nossa casa, a gente não precisa dar 10% do que a gente ganha, os nossos irmãos protestantes, eu tenho irmã que é protestante, eu tenho muito orgulho dela, ela dá 10% de tudo que ela ganha, bruto, se vender uma casa, ela dá 10% da venda para a igreja, e as igrejas estão aumentando, e ajudando muitas e muitas pessoas, fazer um trabalho social, muitas vezes maior do que o nosso, então, e levando o evangelho para muitos corações, então vamos também, se a gente acha que a doutrina espírita é uma doutrina nobre, que os seus frutos são bons, e que essa árvore, então merece ser cultivada, merece ser florida, lembrando não só da nossa obrigação, mas também da remuneração espiritual, que os Espíritos nos convidam, dizendo que quando a gente tem o prazer em servir, trabalhando como voluntário, todos nós somos, é a única religião que eu conheço, que não remunera os seus dirigentes, não tem salário do diretor do presidente, quando muita casa, muito grande, tem um funcionário na livraria, porque precisa manter a livraria funcionando, e precisa ter um funcionário mesmo, e é bom, em vez de esmolas dar salários, ensina Allan Kardec, então que bom que a gente tem essa estrutura, e a gente deve ajudar também, com alegria, no trabalho voluntário, e na colaboração, também que o próprio codificador nos recomenda, no livro dos médios, acho que é o capítulo 33, item 15, vocês encontram lá, a colaboração que a gente deve dar, que está lá no estatuto da sociedade, para isenches dos Espíritos, assim para a gente concluir, vamos ler, como, Paulo nos ensina na Epístola aos Coríntios, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens, e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, seria como o bronze que soa, e um símbolo que retina, então tem que fazer tudo isso, mas é com amor, com prazer de servir, ainda que tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios, que tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de não exportar montanhas, se não tivesse caridade, nada seria, e ainda quando houvesse distribuído os meus bens, para alimentar os pobres, e houvesse entregado o meu corpo, para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso, de nada me serviria, a caridade é paciente, é branda, e bem fazeja, a caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila, não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre, agora essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade permanecem, mas dentre elas, a mais excelente, é a caridade, e Casmiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, no livro, Parnasso de Alentum, da editora da FEB, vai trazer a poesia, a supremacia da caridade, quando ele analisa, essas três virtudes, a fé, a esperança, e a caridade, vamos dizer o que Casmiro nos ensina, a fé, é a força potente, que desponta na alma crente, elevando-as aos altos céus, ela é chama, abrasadora, reluzente e redentora, que nos eleva até Deus, a esperança, é flor virente, alvo estrela resplendente, que ilumina os corações, que conduz as criaturas, às almejadas venturas, entre célicos clarões, a caridade é o amor, é o sol que nosso Senhor, fez raiar, clarificando, alegrando nesta vida, a existência dolorida, dos que sofrem neste mundo, a fé, é um clarão divino, refugente e peregrino, que rompe, trazendo a luz, a caridade, é a expressão, da personificação, do mestre amado, Jesus, a esperança, é qual lume, ou capitose perfume, que nos alenta na dor, a caridade, é uma aurora, que resplende a toda hora, nada empana, o seu fulgor, seja pois, abençoada, essa fúlgida alvorada, arraiar eternamente, caridade salvadora, por abenção redentora, do Senhor, onipotente, que ele nos abençoe, e nos mantenha, em sua paz.